E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais uma lista pra vocês aqui no canal. Vou falar do meu top 10 abstratos. E se você não sabe o que é um jogo abstrato, eu explico pra você. São aqueles jogos cujo tema muitas vezes não bate com a mecânica, por exemplo, o azul. É de colocar azulejos, né? Você coloca as pecinhas ali, mas não é como se você estivesse construindo uma parede, né? Então, o tema, ele meio que não faz nenhum sentido com o jogo. É só um título ali pra você poder jogar. A maioria deles tem um nome que você não faz a menor ideia do que significa, como o Balzac, por exemplo, que eu vou explicar pra vocês depois. Vou falar sobre o jogo depois pra vocês. Mas seria isso. São jogos onde não tem informação escondida. Todas as informações estão na mesa. E não tem carta de evento, que muda nada. É aquilo ali. Tá ali, é na tradução que eu gosto muito, de jogo elegante. As regras são simples, mas o desafio estratégico é absurdo. Porque você tem que dar teu jeito pra resolver com as informações que estão na mesa. Então, isso poderia ser uma definição do que é jogo abstrato. Tema zero, zero sorte envolvida, pouquíssima sorte envolvida. E todas as informações ali na mesa, pra você poder resolver. E com peças, geralmente orgânicas, ou peças bonitinhas, pra você poder resolver o que o jogo te pede. Mas que não tem carta de evento, não tem nada muito randômico no jogo. Ele é muito linear com relação a isso. Então, é na base da estratégia. Mas antes de eu falar pra você quais são os meus dez jogos preferidos, dessa mecânica, desse estilo de jogo, eu quero falar o seguinte pra você. Você pode fortalecer a nossa criação de conteúdo pelo LivePix. É só você ir lá, escolher se você quer o plano mensal, trimestral, semestral ou anual. Sendo esses três últimos com desconto, se você já fizer direto. Fortalecer a nossa criação de conteúdo, ajudar o Aftermath a fazer o canal acontecer. E você participa do nosso grupo exclusivo no WhatsApp. E de sorteios mensais pra quem é apoiador. A nossa querida alquimista dos jogos fortalece a gente todo mês aí. Pra você poder estar ganhando o seu jogo e ainda ajudar a gente na criação de conteúdo. Então, cogite ajudar a criação de conteúdo de jogos tabuleiros no Brasil, fortalecendo a gente pelo LivePix. E eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares. Alquimista dos jogos, essa loja sensacional que fortalece a gente todo mês com cupons de 350 reais pra você poder comprar o jogo que você quiser. E estamos aí estudando outros benefícios pra quem é apoiador. Com link exclusivo, cupons ali, tudo pra fortalecer ainda mais a comunidade de apoiadores e a loja que fortalece a gente. E a Gorilla 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. E agora tem adesivo. Eu tô deixando um vídeo sobre isso, mas tá complicado. Colar... Eu tenho medo do meu dedo. Já falei, né? Esse dedo de ogro aqui, eu tenho medo de colar tudo errado. Mas eu preciso fazer esse vídeo colocando os adesivos da Gorilla 3D pra mostrar pra vocês como os livros ficam bonitões em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos os nossos patrocinadores. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, dá aquele joinha da confiança. Partiu falar do top 10 jogos preferidos abstratos. Então vamos lá. Pra começar a minha lista na décima posição, Balzac. O Balzac, ele... Muita gente não trata ele como um jogo abstrato porque ele também é um jogo de destreza. Junto com um leilão. Ele tem a mecânica de leilão também. Você vai leiloando ali as peças, você define se você vai pegar ou não. Mas pra mim é um jogo abstrato porque simplesmente não tem tema ligado nenhum. Você só tem que pegar as peças ali, empilhar e se resolver. Então ele se encaixa naquela descrição de que todos os componentes que estão ali na mesa não tem nada escondido não tem nenhuma informação diferente a cada turno, a cada rodada. Você tem que se virar com ele e o tema não tem nada a ver. Ele é mega abstrato mesmo. Se desprende de qualquer tipo de título com relação ao jogo, com relação aos materiais. Os componentes são formas abstratas, literalmente. Em que você tem que pegar aquelas formas e ir encaixando e colocando uma em cima da outra ou abrindo mão delas, pagando pra passar. Eu acho isso bem maneiro o jogo porque muita gente acha no primeiro momento que ele é só um jogo de destreza. Que você tem que encaixar as peças da melhor maneira possível. Eu vejo o Balzac como um jogo que ele cobra essa destreza mas você tem que saber fazer o gerenciamento ali do bid. Do que você vai pegar ou não. Tem gente que sai pegando tudo ali pra não gastar dinheiro chega uma hora que tu não vai ter mais comum pegar peça ruim, vai desabar. Então você tem que saber gerenciar isso pra poder receber as peças. Eu acho o desafio muito maneiro. Como arquiteto, as obras de arte que ficam prontas no final do jogo é sensacional. Eu acho muito maneiro. Eu tenho várias fotos. Toda hora é uma forma diferente que você vai ter na hora que você for jogar. Então não tem como você ficar decorando qual peça você vai pegar, qual peça que você vai encaixar. Não tem essa parada. Vai depender da mesa vai depender das peças que passarem e você vai ter que se virar com aquilo pra não deixar a sua escultura ir pro espaço. Na nona colocação, Project L. O que me chamou a atenção no Project L que é um dos jogos novos dessa linha de abstratos que eu tô colocando na minha lista de preferidos é a forma como você vai pegando as peças. A necessidade que você tem de resolver os padrões pra pegar novas peças e novos desafios pra você montar. E a dificuldade que você tem pra montar. Não é tão fácil assim. Então eu gostei muito de como ele se desenvolve. Gostei muito do resultado que ele te entrega. E de jogar com o resto da galera. Quando você ficar ligado ali de qual os projetos que você vai entregar como que você vai fazer pra pegar as peças que você precisa utilizar. Eu achei isso muito maneiro. Muito gostoso de jogar. E o resultado final dele também é muito maneiro. Então eu gosto muito do Project L. Jogo ele menos do que eu gostaria. O Balzac que não vende no Brasil. Eu já joguei ele mais vezes do que o Project L. Que é vendido aqui, né? Que foi lançado aqui no Brasil pela Galápagos. Então eu fico devendo aí essas mesas, essas jogatinas. Jogo que eu gosto bastante. O próximo da lista é o Glux. Acho difícil ele vir pro Brasil porque ele é uma editora que não conversa muito bem com o Brasil. Porém, já teve gente lançando o jogo dessa editora aqui no Brasil. Espero muito que venha o Glux pra cá. Porque qual é a pegada dele? O tema seria que cada um controla focos de luz. E esses focos de luz possuem números, se eu não me engano, de 1 a 6, se eu não me engano. E você usa esses números pra movimentar as peças no tabuleiro e rola um controle de área. Quem me conhece sabe que é uma das minhas mecânicas preferidas é o controle de área. Então você rola isso. Você tem que botar as suas peças mais luminosas, ou seja, os valores mais altos das suas peças, dentro das áreas que estão sendo disputadas pra você poder ganhar e pontuar. Porque tem espaço que é só pra você transportar, pra você criar o caminho pra suas luzes chegarem lá. Só que se você gastar uma peça muito alta pra chegar lá rápido, você não vai ter uma peça alta pra tomar conta da área. Então você fica nesse desafio, né? Você tem aquele tabu, vai botando as pecinhas pra movimentar e colocando as peças pra você poder pontuar nesse controle de área muito maneiro. E é aquilo. Todo mundo já tem as peças na mão, você já começa com aquela coleção, né? Com aquele set collection de peças que você tem e já usa elas e você sabe que é com aquelas que você vai ter que ganhar. Você não vai receber mais informação. Você tem que pegar ali, vamos colocando, vamos jogando, vamos aproveitando as oportunidades pra poder ganhar a areazinha e fazer a pontuação. Na sétima colocação, Cascadia. Juro pra vocês que quando eu vi não fiquei muito afim num jogo que me chamou atenção porque pra mim é mais um jogo de encaixar tipo carcaçona de fazer as conexões e tal. Só que ele me ganhou quando tem que botar a peça, tem que escolher o tipo de animal e tem os objetivos pra fazer. E o bacana é que os objetivos estão abertos, então você já faz o seu planejamento em cima daquilo que você está vendo. Eu achei isso muito maneiro, muito legal, a forma como ele se desenvolve e a forma como ele pontua, como você vai entrando novas peças no jogo, me fez ficar apaixonado pelo jogo. Apaixonado por ser um termo muito forte, mas eu gostei dele e foi essa quebra de expectativa. Aliás, a criação de uma expectativa, eu não tinha nada, não esperava nada do Cascadia, não tinha nada me chamando a atenção. Quando eu joguei, eu gostei bastante dele. É um dos poucos jogos que consegue transformar isso em mim. Geralmente eu já olho assim, já fico... Mas quando cheguei lá, quebrei a cara. Então o Cascadia, ele traz essas mecânicas de você fazer as conexões, de fazer ali o set collection para poder pontuar, que são mecânicas que eu gosto muito, de uma maneira diferente do que você já tem visto por aí. Mas a sexta colocação, tá luva! Teoricamente, você tem que construir templos para evitar que os vulcões apareçam e vá para o saco a ilha. Mas é uma competição abstrata de você encaixar peças e colocar construções para dominar aquelas áreas. Me chamou a atenção, eu joguei pela primeira vez ele na versão física e depois foi na pandemia, BGA direto. Gosto muito do que ele entrega, ele tem essas coisas de você decidir se você bota um tipo de construção ou outra. Acho que é um templo e um pagode, eu não me lembro agora qual é o nome das peças. Você tem que definir como é que você vai fazer esse crescimento e essa evolução. É um jogo que nunca veio para o Brasil, que já poderia ter vindo para cá porque é um jogo maneiro, é um jogo bacana. Só que saiu uma versão dele da Paper Games, que é o Acrópolis, que eu joguei, fiz review aqui no canal e é mais ou menos aquela pegada de você subir o layer, só pode botar uma peça em cima se você tiver conexão embaixo. No Taluva também é esse esquema de você fazer os layers. Então o Acrópolis tem bem essa pegada, só não tem todas as construções que tem no Taluva. Mas tirando isso, é o mesmo esquema. Então se você não tem condições de arrumar um Taluva na gringa, ou quer conhecer logo como é que ele funciona, o Acrópolis da Paper Games serve também num primeiro momento. Então fica aí minha dica, é um jogo que já poderia ter sido lançado no Brasil, não veio para o Brasil, pelo que eu estou vendo aqui, não tem, o preço dele está mais de 400 contas se você procurar no mercado, não vale a pena você gastar essa grana toda. Mas tem um Acrópolis aí que saiu pela Paper Games que mata, não é igual, mas dá aquela matada na vontade de jogar o Taluva. Na quinta colocação, o Bombo. Eu tenho uma dívida eterna com o Bombo, é um jogo que eu recebi, ó, muito tempo atrás da Devi, acabei esquecendo dele, aí um dia uma amiga minha virou e falou, pô, uma vez eu vi uma foto no teu canal que você recebeu o Bombo. Eu, pô, recebi o Bombo? Ela é, você tem o Bombo. Aí eu vim em casa, procurei e falei, tem o Bombo sim, estava lacrado. e, amigos, vocês não vão acreditar, eu deslacrei ele ano passado. Ele deve ter ficado uns cinco anos lacrado aqui em casa, cinco, quatro anos lacrado, e eu sei mexer nele. Como é que eu conheci? A galera viajou para o Diversão Offline e a gente jogou ele na luz do Uberia. E foi um sucesso, todo mundo se amarrou. E eu falei, gente, não é possível, tem esse jogo e ele está lacrado lá. Quando eu voltei para o Rio, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o Bombo e gravar ele, porque eu sou apaixonado pelo jogo, não sabia disso, ele estava dentro da minha casa, estava aqui atrás, estava no armário ali atrás. Tem umas caixas ali embaixo que estão ali, estava ali lacrado, eu simplesmente esqueci da existência dele. Se eu não me engano, a Camila me lembrou dele. Foi em 2018. Então eu já tinha ele, eu devo ter recebido ele em 2017. Em 2018 a Camila me lembrou, pô, tu tem o Bombo, não sei o que, papapá, e eu, ah, beleza, tá, ficou. E deixei para lá. Só em 2023, no Diversão Offline, que a rapaziada jogou o Bombo, eu falei, gente, tem isso lá, tem que abrir e gravar. Então eu gosto muito dele, porque ele tem, o lance da rapidez, você vira ali, tem que ser o mais rápido a fazer e montar o padrão. E tem a dificuldade, né, com três ou com quatro peças, acho isso bem legal. Então, às vezes você olha e fala assim, porra, não tem como montar. Mas tem, é só você prestar atenção e saber como é que funciona. Então eu recomendo o Bombo para muita gente. É um clássico dos abstratos, que você deve ter na sua coleção. Se você curte abstrato, ou se você quer um jogo para jogar com galera, se bem que ele vai de dois a quatro jogadores, mas tem uma expansão que vai até seis. Mas você pode jogar ali, que vai ser sucesso, diversão garantida. E o Bombo, na quarta colocação, o Universo Azul. Já falei várias vezes, eu tenho um vídeo só falando da coleção do Azul, tá? O Azul Primeirão me dominou, me conquistou. O de Sintra não me dominou tanto, não é o meu preferido. mas eu gosto muito do Palácio de Verão, do Pavilhão de Verão, Pavilhão de Verão, não sabe? Pavilhão de Verão, gosto muito dele. Então, o de chocolate é gatilho toda hora, toda hora tu quer comer um chocolate. Então eu gosto muito desse conjunto que o Michael Kismin, que é um dos meus designers preferidos, fez, que é o pacotão do azul. Toda hora vai ter um azul, se não tem um azul, azul verde, azul de cinta, que é o de Sintra, sacou? Tem agora o do Jardim da Rainha, tem tudo. Então eu gosto muito deles, óbvio que eu prefiro mais um do que os outros, e pra mim eles são uma representação do que é o abstrato mesmo. Pecinhas bonitinhas, informações na mesa, faz o padrão, sai montando tudo, e estratégia pra saber como conseguir as melhores peças na frente dos seus amigos. Então o azul fica aí nessa quarta posição, a coleção azul fica com a quarta posição dos meus jogos preferidos abstratos. Na terceira colocação, Rectoverso. Quem for ver a minha lista antiga de 2018, se eu não me engano, é o Laboca. Mas o Laboca foi substituído pelo Rectoverso, não sei porquê. É o mesmo jogo, são os mesmos designers, só que de editoras diferentes. Não sei se o Laboca era a propriedade intelectual da editora antiga e tiveram que mudar o nome pra Rectoverso pra poder lançar, relançar, porque é um jogo, quando eu falo no vídeo de 2018, é um jogo que tava esgotado, tava out of print, eu só consegui comprar porque eu deixei no aviso da Cool Stuff, quando chegou o aviso eu cliquei no e-mail e comprei o Laboca na hora, sem pensar duas vezes, já cheguei, já botei no carrinho e levei pra casa. Então, ele foi reimpresso, foi relançado como Rectoverso. Então, Laboca ou Rectoverso é a mesma coisa, tá? E eu recomendo muito. Se você ainda faz artes plásticas ou trabalha com arquitetura o que for, é sensacional pra você treinar o estudo da forma. Cada jogador recebe, na verdade, é uma carta com cada jogador vendo um lado dessa carta e você tem que montar uma fachada com os elementos tridimensionais e tem coisa que aparece pra você que não aparece pro amiguinho. Então, como é que você faz essa montagem tridimensional pra responder as coisas? Fascinante. Pra quem não sabe, isso é a cadeira de estudo da forma na faculdade de arquitetura. pra você estudar como os volumes funcionam, como eles se movimentam pra você dar forma às suas edificações. Então, obviamente, que o arquiteto aqui vai ficar apaixonado, ele é apaixonado pelo La Boca Rectoverso. Na segunda colocação, Pueblo. Quem acompanha as redes sociais do canal agora, recentemente, se você estiver vendo esse vídeo no lançamento, esse vídeo está sendo indo ao ar em fevereiro de 2024, eu acabei de adquirir minha cópia do Pueblo, que era um jogo que também estava em out of print, você não achava nem em brechó na Alemanha, e foi reeditado, relançado. E chegou no Brasil e já peguei uma cópia pra mim. Por quê? Ele é o meu segundo abstrato preferido. Sou apaixonado por ele porque você faz também monta as formazinhas ali, ele simula como se você fosse um construtor que precisa esconder as suas peças para o fiscal não ver as suas peças, porque se ele ver a sua peça, ele vai tirar ponto seu, então você precisa esconder as suas peças, você precisa estar sempre usando a peça do inimigo ao seu favor pra se esconder. Eu achei isso sensacional, eu acho isso muito maneiro, ele entrega perfeitamente o conceito do que é um jogo abstrato. O tema tenta amarrar ali, mas, cara, é se posicionar no tabuleiro, colocar as peças, deixar ali o fiscalzinho passando, chegando na quinazinha o fiscal voa, vai olhar por cima, então você tem que esconder de lado e tem que esconder de cima também pra não tomar pontuação, isso é muito maneiro, eu sou apaixonado por Pueblo e eu sou um cara mais feliz porque eu tenho minha cópia. E pra gente poder terminar essa lista do top 10 abstrato, eu acho que vocês já sabem, né? Quem já acompanha o canal sabe que ele é meu top 5 da vida, sabe que ele foi o primeiro abstrato, top 1 do top 10 de 2018 e continua na liderança, que é o Tachicalar. Tachicalar é um jogo abstrato de você fazer padrões com as cartas que você recebe e de porradeiro numa arena, cada um joga com uma facção, com um tema, e isso que é maneiro, tem um temazinho ali, então você pode ser os elfos, você pode ser os bárbaros lá, aí tem dois decks que são espelhados, somando a cor de vermelho pra azul, eu tenho decks extras que foram lançados, eu tenho inclusive o kit de upgrade pra deixar ele mais bonito, ele tá quietinho ali, quem acompanha as lives do Aftermath na pandemia, eu mostrei ele pra galera, cheguei a abrir, então eu sou apaixonado pelo Tachicalar, é um jogo que eu acho difícil de vir pro Brasil agora, porque ele é bem antigo e não tem sinal de reprinte, de repente numa edição de aniversário ele pode ser lançado por aqui, mas tirando isso eu só não vejo ele vindo pra cá, não vejo ele vindo pra cá, então eu espero que ele venha pro Brasil, acho difícil, mas seria bom ele vir pra cá, porque ele tem cartas em inglês, então quem não sabe inglês não vai conseguir fazer as coisas funcionarem, e a Duvlada, que é um dos meus designers favoritos, gosto muito dele, então eu tenho Tachicalar desde quando ele foi lançado, já joguei muitas vezes a cópia física dele, a cópia digital no Board Game Arena, também já joguei, tem ele lá, se você quiser conhecer, é só ir no Board Game Arena, montar uma partida de jogar que é bem maneiro, e é esse tema de porrada que te ganha, de você fazer os combos ali pra sair eliminando a peça dos outros como se fosse uma arena de combate, muito bom, muito gostoso, esse é meu top 1, e tá no meu top 5 da vida. Bem rapaziada, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o top 10, coloca nos comentários quais são os seus jogos abstratos preferidos, vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia, e lembrando que essa lista é só a minha opinião, não fique ofendido se o seu jogo abstrato preferido não esteja nela, é a minha lista, bota a sua no comentário, vamos trocar ideia, de repente você já jogou um jogo que eu não joguei, pode me apresentar um jogo novo aí, então coloca o seu top 10 nos comentários pra gente trocar uma ideia, lembrando que esses jogos também estarão na descrição do vídeo, pra você poder comprar ele nos nossos parceiros e fortalecer a gente de alguma maneira, beleza? Beijão, forte abraço, tamo junto, até mais.